Esse hino aqui pra gente refletir sobre a nossa vida, mais ou menos assim O meu combustível pra continuar Jesus é a calmaria, aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Desistir pra quê? Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, estou cansado, não aguento mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem se for se arrastando, eu não volto atrás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Os piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio Um milhão no coração de cada um de vocês És o meu alívio